O povo fala mesmo. Nove quatorze com a produção de Rita de Cássia Santa de Souza, a redação de Vinícius Teixeira e Ricardo Alexandre e a sonoplastia de Ézio Machado está no ar o nosso programa. Programa Francisco Barbosa. Tudo o que você quer, tudo o que você quer, a Rádio Tupi vem pra você. É entretenimento, show de comunicação, caramelo e futebol, show, jornalista em colação. Tem um bom, tem alegria, a voz da comunidade, a Tupi é uma guerreira, uma rádio de verdade. Tudo o que você quer, tudo o que você quer, a Rádio Tupi vem pra você.